Lou Perlman foi um dos produtores e empresários mais importantes do cenário musical norte-americano na década de 90. Não apenas ele ajudou a criar o boom das boy bands norte-americanas com o surgimento de Backstreet Boys e NSYNC, como também ele estabeleceu uma cena musical muito propícia para que outros artistas, como rappers, como cantoras pop, também pudessem participar. Ao mesmo tempo, Lou Perlman é também um dos maiores criminosos financeiros da história norte-americana, criando um esquema de pirâmide que fraudou mais de duas mil pessoas, roubou-lhes suas apresentadorias, suas poupanças, seus sonhos. Tratar de uma pessoa tão complexa é a missão da minissérie documental Bastidores do Pop, o esquema das boy bands. E eu juro, eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa que traduz Derry Pop em homenagem a uma música do NSYNC e que faz todo o sentido dentro da narrativa em um título tão grande quanto esse que a gente rapidamente esquece. Mas isso não é importante. O que é essencial de nós percebermos é como o documentário mostra como Lou Perlman foi tão importante dentro do contexto musical norte-americano, ainda que apoiado em crimes. Existe um olhar ambivalente, contraditório, baseado em uma antítese entre a importância desse cara para a vida de tantas pessoas e o prejuízo que ele causou na vida de tantas mais, e tentar equacionar isso de uma maneira que não reduza em uma figura monstruosa, mas tente compreendê-lo, tanto como um empresário, tanto como um produtor, mas também como um homem que facilmente rendeu seus impulsos gananciosos e narcisistas. A bem da verdade, o documentário é burocrático, ele é protocolar. Ele subdivide-se em três momentos muito específicos para mostrar a ascensão, a queda e o fundo do poço deste sujeito. Ele mostra como ele desenvolve a lógica das boy bands, inspirado em The New Kids in the Block, que foi uma boy band da década de 80 que fez muito sucesso, com uma semente de discórdia que vai ser explorada no episódio seguinte, que é o momento em que as boy bands e ele se separam, e surge um processo que vai concluir com um acordo judicial, e esse acordo judicial vai desaguar em todo o restante que vai ser descoberto sobre esse sujeito. A narrativa adota uma estratégia comum em documentários, que é a utilização de cabeças falantes, de entrevistados, que oferece seus pontos de vista em relação ao personagem, mas ele toma uma decisão bastante ousada, que funciona narrativamente, é ética dentro da narrativa, mas pode ser antiética fora dela, que é a utilização de um deepfake criado em inteligência artificial. Com relação às cabeças falantes contemporâneas, como membros do Backstreet Boys, do NSYNC, e pessoas que estavam envolvidas dentro da operação diária de Luperman, é interessante perceber como nenhum deles tenta qualificá-lo exclusivamente como um criminoso, como um monstro, mas eles percebem como existem nuances, existem tonalidades de cinza que complicam, e, portanto, enriquecem, dimensionalizam a personalidade deste personagem. Eu até gosto de quando um personagem diz, ele é um monstro, mas é meu melhor amigo, como se fosse uma maneira de mostrar como ele é incapaz de dissociar tanto aquela pessoa com quem cresceu, daquela pessoa em que Luperman se tornou, uma pessoa que não se importava ou não enxergava tantas pessoas que lesou ao longo de toda a sua vida. Mas o ponto mais controverso é a utilização da inteligência artificial para pegar as palavras que Luperman escreveu em seu livro e, através de uma ferramenta de deepfake, colocá-las na sua boca, utilizando imagens de arquivo e base de dados de sua voz, sincronizando essas palavras que ele nunca falou diretamente para a câmera, mas escreveu no papel, em um vídeo como se ele estivesse falando para o espectador. É interessante perceber como essa alternativa faz sentido dentro do jogo da narrativa, porque pega este personagem fraudador, falsário, estelionatário e utiliza uma técnica baseada em falsidade, uma técnica que nos mostra uma imagem que não é verídica, que não é factual, mas uma imagem criada por computador a partir daquilo que ele já falou. E, naturalmente, é ético, porque, a despeito dele nunca ter falado aquelas palavras, aquele registro visual que eles utilizam como base para essas cenas é um registro que aconteceu e aquelas palavras estão contidas no livro que está assinado pelo nome dele, ou, ao menos, ele endossa aquelas palavras. Portanto, não há nada antiético em utilizá-los dentro do contexto narrativo. Pode haver antieticidade no fato de que você subtrai funcionários da indústria cinematográfica ou, ao menos, você cria um precedente ruim para o que pode acontecer no cinema daqui, então. Mas esse é um julgamento que eu vou deixar a cargo de cada um de vocês. O documentário evita transformá-lo no paizão, evita transformá-lo no monstro. Então, por que nós iríamos transformar a inteligência artificial em um monstro ou em uma salvadora da pátria? A gente precisa saber analisar as coisas dentro dos conformes, dentro dos quadrantes em que elas estão e, assim, emitir a nossa opinião, não baseada numa generalidade, mas baseada no conjunto de fatos e bons argumentos, como este filme faz quando apresenta seu personagem, como eu espero ter feito quando eu apresento a técnica da inteligência artificial para vocês. Bastidores do Pop e o esquema da Boy Band está disponível no catálogo da Netflix e para a minissérie documental eu dou 3 estrelas em 5. E se você chegou agora no Cinema com Crítica, siga para mais críticas e opiniões de cinema.